Bom, prontinho, sabe o que eu estava fazendo ali agora, terminando de baixar e instalar o driver da minha impressora Epson. O problema é que nem todos os notebooks ou PCs estão vindo com leitor de CD e DVD. Todas as vezes que você compra uma impressora, normalmente ela vem com um disquinho de instalação do driver. A sua máquina não possui leitor de CD e DVD, como que você vai fazer para instalar esse driver no seu PC ou notebook? Nesse vídeo aqui eu vou explicar certinho para você passo a passo como que você vai fazer esse tipo de serviço, beleza? Vem comigo que no caminho eu explico logo depois da vinheta. Aproveita já, clica aí no botão de inscrever-se, hein? Bora lá que eu vou te mostrar na tela do meu computador. Bora lá para mais um vídeo. Aproveita já, clica aí no botão de inscrever-se para não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Me ajuda aí, meu. Ó, dá trabalho gravar vídeo, então clica aí, velho, vai. Me ajuda aí, não custa nada se inscrever, mano, vai. Dá uma força para nós, tá bom? Beleza? Bom, aqui é o seguinte, ó. No caso, a minha impressora é L3210, então eu vou escrever aqui Epson. Já até apareceu ali porque eu já tinha feito alguma coisa, é Epson L3210 Driver. Vou dar um Enter aqui. É a primeira opção aqui. Dei um clique, certo? Automaticamente ele já encontra a impressora que está no seu PC, tá bom? Mas nesse caso aqui, ó, apareceu Windows 7 64 bits, mas no meu não é Windows 7, é Windows 10. Então basta clicar aqui nessa flechinha, depois clique em, aqui ó, detectado. Windows 10 64 bits detectado. Pronto. Dei um clique aqui. Agora, no caso aqui, eu tenho a opção de baixar aqui o exec, que seria o driver reduzido. Então, vou clicar aqui só para você dar uma olhada, tá? No meu caso aqui, ele pede para confirmar, ele vai para uma pasta específica, mas isso não vem ao caso, tá bom? No seu caso aí, talvez ele vai para a pasta download, mas sem problema nenhum, beleza? Agora, vamos lá para o seguinte. Caso você tenha problemas na hora de instalar dessa maneira aqui, que você baixou o Lite, vai ser legal você clicar aqui, ó, em Drivers Mais. Dê um clique aqui em Drivers Mais. Esse Remote Printer Driver aqui, quase ninguém usa, tá bom? Eu não sei se é interessante para você, mas caso você queira, vai ser legal você baixar também, beleza? Mas é o seguinte, depois que você clicou em Drivers Mais, você tem a opção de baixar o arquivo executável. Ou seja, depois de você baixá-lo, aí você vai instalar ele automaticamente. O driver não vai pedir para se conectar novamente à internet. Pode ver que no caso aqui em cima, o instalador de driver aqui em cima é 9,2 Mega. Isso significa que ele vai se conectar à internet para poder finalizar a instalação. E aqui no Driver Scanner Utilitário, aparece aqui, ó, 61 Mega. Isso significa que ele vai ser baixado inteiro no seu PC, para que você possa fazer a instalação do scanner. Posteriormente, você vai precisar de clicar aqui em Driver da Impressora, que seria aqui no Download. Então, você faz o Download desse, depois o Download desse, ou vice-versa. Aí, normalmente, ele vai baixar. Então, vou dar um clique aqui. Vou clicar em Salvar. Eu acho que você não vai conseguir ver muita coisa aí, não. Então, aqui, o Driver da Impressora. Vou dar um clique aqui. Até agora, eu baixei o Driver da Impressora. Aliás, estou baixando, né? O Driver da Impressora e o Driver do Scanner. Olha, eu aconselho você a baixar a segunda e a terceira opção aqui, tá? Para que fique legal. Aqui não foi confirmado ainda, ó. Enquanto não está confirmando, tá? Já clica aí no botão de inscrever-se, para nos ajudar a chegar mais longe. E cá entre nós, não custa nada, tá bom? Dá um trabalhão gravar os vídeos, velho. E aí, depois, você tem que editar, colocar capas, títulos, tags, etc. Tá bom? Beleza? Mas é um trabalho legal, tá? Lembrando que no final do vídeo, eu vou deixar alguns vídeos, tá? Que vai te ajudar bastante, né? Porque a gente acaba utilizando aí o PC, às vezes, 4, 5 horas por dia, principalmente quem está cursando faculdade, etc. Só que é o que eu te falei, eu gravo meia hora de vídeo e depois ele fica só com 6 minutos. Esse aqui, o Driver do Scanner. E já baixei o Driver da Impressora. Na hora de instalar, o que acontece? Você só vai ter que seguir tudo que a Epson pedir, tá? Você vai ter que assumir lá o termo de compromisso, etc, coisa e tal. Tá bom? Beleza? Mas, praticamente, é isso, cara. Não tem muito segredo, não, tá? Não vou ficar te enrolando aqui para o vídeo ficar muito longo, não, tá bom? Mas é isso aí. Você vai usar só esses dois. Você tem três opções, certo? Você tem três opções. A primeira, você clicou, baixou, tentou instalar, não foi, certo? Pula aqui a segunda, né, do remote. Baixe a terceira e a quarta opção. A terceira é o Driver do Scanner e a quarta opção é o Driver da Impressora. Beleza? Tamo junto? Bom, eu espero que você já seja inscrito em nosso canal. No final do vídeo, eu vou deixar quatro playlists para você se inteirar mais a respeito do assunto. Tamo junto? Um grande abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço e até mais.